Música Dilatação linear é um aumento de volumes que acontece em apenas uma parte da sua dimensão e no seu comprimento. É um processo exclusivo dos materiais sólidos submetidos ao aquecimento térmico. Porém, tem espaço para aumentar de volume. Isto decorre de fato entre eles, as juntas, pequenos espaços deixando-os propositalmente sem quais entortariam. Um exemplo simples de ocorrência de dilatação térmica pode ser observado nos trilhos do trem. Eles são submetidos a temperaturas altíssimas com as passagens das carruais e da agitação dos átomos, que constituem, faz com que o caminho de ferro se expanda. Calcular a dilatação linear. ΔL é igual a L₀ vezes α vezes ΔT, onde ΔL é a variação no comprimento, L₀ é o comprimento inicial, α é o coeficiente da dilatação linear e ΔT é a variação de temperatura. Coeficiente de dilatação linear. O aumento da dimensão de um corpo é proporcional ao aumento da sua temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Além disso, a dilatação depende também do tipo de material do que o corpo é feito, motivo pelo que é muito importante considerar os respectivos coeficientes. A tendência dos materiais para aumentar de volume são indicados pelos coeficientes. Confira a tabela e saiba qual o material que mais se dilata em exposição ao calor. Os sólidos constantes da tabela, o que menos se dilata é o pirex, que tem um coeficiente menor, enquanto o chumbo lidera com um maior coeficiente. Hoje eu vou tentar responder algumas questões sobre dilatação linear. O comprimento inicial L₀ é 20 metros. O coeficiente de dilatação do cobre A é 17.10 menos 6. A temperatura inicial é de 20 graus Celsius, enquanto a temperatura final é de 35 graus. ΔL igual a L₀ vezes A vezes ΔO. A L₀ igual a 20 vezes 17 vezes 10 menos 6. Parênteses 35 menos 20. A ΔL igual a 20 vezes 17 vezes 10. Ações 12 nao 8.10 menos 7.1 menos 8.10 menos 9.1 menos O 5.10 menos Kezgedari.